Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de tomar mais uma forte decisão contra o deputado federal, Daniel Silveira. Mas antes, se você não é inscrito no canal e quer te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Tudo indica que essa perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes contra o deputado federal, Daniel Silveira, está muito longe de ter um final. Faço questão de relembrar que o deputado Daniel Silveira está sofrendo com muitas condenações que o ministro Alexandre de Moraes impôs a ele. Só pelo simples fato do parlamentar, usando sua liberdade de expressão, ter disparado críticas a ministro da corte. E é ainda mais assustador pelo fato de mesmo Daniel ter sido agraciado pelo presidente Jair Bolsonaro, as sanções ainda continuam. Então, em manifestação hoje contra Daniel Silveira, Alexandre de Moraes diz, abre aspas, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes, nos termos previstos no artigo 230, parágrafo 1º do regime interno do Supremo Tribunal Federal, prorrogo por mais 30 dias o presente inquérito. Ou seja, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais 30 dias o inquérito que investiga se o deputado federal Daniel Silveira cometeu crime de desobediência em razão de violações às regras do monitoramento eletrônico. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.